Fala, galera! Mais um vídeo aqui do canal Finge Que É Bom e hoje, Caju... Caju, número 8, episódio... 6, certo? No último episódio, a gente tinha visto que ele tinha entrado, né, pro... Pro grupo lá, né? Pro grupo, né, e... Conversou com o vice-capitão lá e... Bateu a sirene e começou a missão. Ah, vai começar agora, é verdade. Então, se você tá curtindo o Caju, certo? Deixa o seu like, faz um comentário aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra ajudar a gente, certo? E bora pro vídeo. Fala! Aí, eles já estão armando aí pra fazer a missão. Força-tarefa. E aí, a gente já pensou, né? Eu acho que toda vida é um negócio desse aí, porque... É direto, Caju aí, né? Tá certo, deve ser em áreas... Regiões diferentes, mas mesmo assim... Bicho, não parece aquele bicho do cogumelo. É direto, não parece aquele bicho do cogumelo. É direto, não parece aquele bicho do cogumelo. Sim, sim. Não lembra ali, né? A cabeça dele. Sim. O bicho está invadido na cidade mesmo, né? Duvidar é bem ele aí, que está tocando o bicho do cogumelo. É direto, não parece aquele bicho do cogumelo. É direto, não parece aquele bicho do cogumelo. É direto, não parece aquele bicho do cogumelo. Alerta, não fica aí. Legal. Deixa a primeira missão desse cara. Bora, bicho. Tem que arregaçar todo mundo, viu? Tá nervoso, vai comentar na máscara. Eca, eca. Dora muito. Sagami rara. Olha isso, mano. Esse negócio é doido, é enorme, mano. Se pegar pela perspectiva, se tiver na proporção certa, ele deveria daria gigante, mano. Pelotão roxinha, né? Sabe quem é o roxinha, né? Vê esse capital. Eita, que bicho doido, né? Esquisito. Os cogumelo. A boca dele. Acho que é um cogumelo mesmo, não sei. O cogumelo de Kaiju. Tá tomando conta da cidade, né? Ele solta dos esporos, né? Esporos deles se multiplicando. Olha isso. Tomando conta da cidade. Ah, está aqui da duas bicicletas. Esporos. Eita. 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 O que é isso? O que é isso? O que é que será que ela tem que fazer brilhada? O que é que será que ela tem que fazer brilhada? Com essa Lourinha aí matando Geraldo A gente tava com 55% mano Maldito para resolver Honra, obrigado Aqui é o ZDT 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É verdade, né? O que é isso? É mesmo? O cara passou muito tempo para entrar. Vamos ter certeza de que vamos acabar. Próximo! O que é isso? 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 Não vai para o lado, só tem 1%. Esse bicho... Como é que é isso? Se ele pular, ele estava lascado. Ele sempre tem que quebrar. Sempre vem um negócio empolgante. Ele não tem... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele morreu? Ele não afetou muito. Ele morreu. Ele só pôr a mão. Ele só fez afastar o bicho. Fez o bicho andar. Caralho, é um grande velho Mais news veteran, hein? Mas o momento do suken é diferente Eu acho que é uma espécie de desigualdade Eu acho que é uma espécie de desigualdade Eu acho que é uma espécie de desigualdade Eu entendi Será que ele chegou pelo menos 1,5%? Oi? Mas esse cara é minha vida Eu acho que é uma espécie de desigualdade Eu estou dizendo que o visto é o cara É, eu não sei se você não tem mais Se você não tem mais de um lugar 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 Eu acho que é uma espécie de desigualdade Já é uma espécie de desigualdade Ela já descobriu Descobriu o porra de uma espécie de desigualdade Não tem fraqueza para a força não Não tem fraqueza para essa força É doida mulher, é uma pelona demais Olha isso lindo Os caras atiram e não fazem nada no bicho Ela atira e o bicho explode Vira rosquinha Vira isso É uma espécie de desigualdade Obrigada Isso é um grande Será que você deve ser retidoso? É uma espécie de desigualdade? De uma espécie de desigualdade O cara se apaixonar pelo Kafka mesmo, já é né? Os caras estão melhorando um pouquinho. Ela quando bate já não acaba né? Eles aí tem que dar uns 3 tiros. Eita mano, tá bem também. O Tikaoi que ela é falando dele é Tikaoi. Mas cansa mais né? Ah, é frio. Estratégia né? Ele ainda tá usando a mesma coisa. Veja. Ah, tu vai de tamanho. É, tu vai de tamanho. É, tu vai de tamanho. Mas tem que dar um jeito de acabar com a mulher não, mano. Não vai acabar tão cedo. O que vai acontecer? O novo personagem de hoje é... O Nakanoshima! O que vocês são? Eu vou ter a sua vontade. Ah? É. Os caras já chegaram impressionando, mano. Pensei que os veteranos iam ter pelo menos alguém impressionando. É. SÓVIA QUE NOTE RÓME, CHA Vamos ver agora 알아. É, caminhada. As vezesż, Assalam걸, tickets otacou o глав e tal. Én. O que que, como vocês querem a todos? urore. Isso vai passar. Tiva. Dois. Dois. Tratando um aumento para a carreira. Bora cá, fica falando alguma coisa aí, pai todo. Não é, macho. Não é, macho. Não sei lá. Deixa essa munição. Olha nesse bicho aí, macho. É, só tá trabalhando. Não tá trabalhando não, não tá quieto aí. É, macho. 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 O cara tá olhando os copos ali. O cara tá entrando mesmo, pra saber a anatomia do bicho. Lembrando de sempre se preparar com o susto, né, bó? É, macho. É, macho. É, macho. Tá relaxado demais, tá relaxado demais, tô percebendo aí. É, macho. 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 Vai dar um tiro. Vai dar uma mina, né, porra? Caralho, tamanho da, vai dar uma mulher. Um canhão que ela usou no primeiro episódio. Tu é, você vai atravessar essa porra? É, macho. Ele vai bem no look, porque ele já disse onde é que era, né? Opa, tá bem agora, tá pensando nele. Caralho, deixa eu ficar agora perdizando aí. Deve ter 100% aí do traje. 96, cara Caraca Tá, porra Tá, porra A energia que passou por trás Não pegou no núcleo Não? Não Ah, olha o núcleo ali Será que vai agora? Acho que agora foi, não é possível Ah, foi, achei sim Caramba, sobrou nada Muito forte 36% Como é 100% né, mano? Caralho, doido 100% é um carro Outro tiro Ah, quer transformar em poeira Vai dar outro Aí é só mostrando Já se amostrou né Tá se amostrando Tá se amostrando Tá se amostrando Calma aí Você não sabe Tem as cartas na manga É Mesmo assim Tá de 1,1% Ele chega lá Caralho, soltou Só peguei a minha Não traia, velho Não, não é, velho É, da V tem essa, né, mano É a... Vixe, vixe Não, mas aí vai mostrar o poder do vice-capitão, né? Caralho, o cara é espadachim, mano Meu irmão, ele não fez nada, mano Ele não fez nada, mano Ele fez só... Ele só sacou a uma, vixe Caralho, meu irmão Ah, é bom, viu Ah, agora faz total É um corpo a corpo e outro de tiro, né? Ela é compatível 96% com um tiro de canhão desse, tá? É Ah, que a compatibilidade não vem só da roupa e de todos os equipamentos, né? Pois é Ah, é um corpo na chacora, doido Ah, esse cara derrota isso aí tudinho, mano Ah, não, peraí Aí veio os conceitos aí É muito Tá precisando de uma surpresa aí, né? Tá uma mexida ali, né? Um caju inesperado aí Eita, ela tá doida pra pegar um novinho, né? Esse lugar nome aí, a Nilf. A Nilf. É, ela é avançada, ela já começaram ali com 18, com 15. Ele já tá quase 60, mano. Diz aí, quanto é que ele tá, mano? Ele já aumentou um pouquinho, velho. Quer dizer que ele é o próximo, pode ser um dos próximos. Acho que pelo esforço, né? Não pelo esforço, mas pelo... É, pelo esforço do argumento raro, né? Cadê ele? Cadê o susto? Tá muito silêncio, não é um susto, viu? É. Caralho, o cara da limpeza. Eu não te disse que era ele, mano. Ele vai reconhecer, lógico. Eita, mano, o próximo episódio vai ser contra esse bicho, mano. Ah, foi ele que botou os ovos pro topo, mano. Como descobriram. Aí, ele já sabe quem é. O próximo episódio vai ser foda, né? O próximo episódio... Esse episódio foi mais pra... Retrodução pra isso aí, né? Preparar mesmo aí o confronto aí nessa... Tá alguma coisa no final, isso aí? Na cidade não tem não. Acho que não. Deixa eu ver. Tem não, tem não. Tem não. Já deixou bem preparado aí pro próximo episódio, porque aí agora, meu amigo, é enfrentar o boss. Sim. No começo ali, quando mostrou o monstro, né? Que era tipo uns cogumelos, já dava pra associar com ele. E aí foi batata. Apareceu ele no final e... Meteu a sua lança, porra. É, só que aí... Quem introduziu... Quem modificou, né? Parece que ele tem o poder de modificar algumas coisas, né? Alguns bichos. Tem. Porque a primeira vez que ele aparece, ele modificou os cajus ali. Que eles desenvolveram, ficaram roxos. A primeira aparição. Aí modificou isso agora. Porque eles não tinham o órgão em produtor. É o... É o... Principal falou, né? Não, então o órgão em produtor agora, ele acabou de falar que... Colocou esse bicho chapeloso, viu, mano? Mas quando ele se transformar aí na frente desses dois, aí ele vai meter a sola. Porque ele já meteu a sola na menina, na... Na lourinha. E vai ter... E vai precisar do menino de novo, né? Ele vai precisar se transformar, com certeza. É. É isso, galera. Se você gosta de cajus número 8, deixa o seu like, faz um comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito e... Finge que é bom!